Oi pessoal, bem-vindos à aula de História do Brasil sobre Segundo Reinado. O Segundo Reinado é a fase da História do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro II. Teve início em 23 de julho de 1840, depois da mudança da Constituição, que declarou Pedro de Alcântara maior de idade aos 14 anos e, portanto, apto a assumir o governo. Dom Pedro II se torna imperador com 15 anos. Essa foi a forma encontrada pelo Partido Liberal para acabar com o governo regencial, que era provavelmente o causador das rebeliões que se passavam no Brasil naquela época. A antecipação da sua maioridade é conhecida como o golpe da maioridade. O governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, foi marcado por muitas mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. O Segundo Reinado terminou em 15 de novembro de 1889, com a Proclamação da República. A política no Segundo Reinado foi marcada pela disputa entre o Partido Liberal e o Conservador. Esses dois partidos defendiam quase os mesmos interesses, pois eram elitistas. Nesse período, o imperador escolhia o presidente do Conselho de Ministros entre os integrantes do partido que possuía maioria na Assembleia Geral. Nas eleições, eram comuns as fraudes, compras de votos e até mesmo atos violentos para garantir a eleição. Ambos os partidos defendiam as ideias da elite, como a manutenção da escravidão, por exemplo. Eles tinham diferença somente com relação ao poder central, com os liberais lutando por mais autonomia provincial e os conservadores lutando por mais centralização. Por causa da abdicação de seu pai, Dom Pedro II sentiu a necessidade de mudar a forma de governo. Seguindo assim ao sistema que tem origem na Inglaterra, em 1847 é implantado o parlamentarismo no Brasil. Nos primeiros dez anos de seu reinado, o imperador tratou de consolidar sua posição no poder e conter as disputas políticas existentes entre liberais e conservadores. Uma das medidas mais importantes tomadas por Dom Pedro II foi a imposição do, como eu já falei, um modelo conhecido como parlamentarismo. Mas no Brasil, ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Nesse modelo, Dom Pedro II nomeava os membros do gabinete ministerial de acordo com o poder que ele tinha por conta do poder moderador. No entanto, caso a Câmara dos Deputados não tivesse alinhada com seus interesses, Dom Pedro II dissolvia e convocava novas eleições para uma nova Câmara que fosse composta com membros que defendessem seus interesses. Além disso, foi colocada em prática uma política de revezamento, que alternava liberais e conservadores no poder. Esse sistema ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque o presidente do conselho era escolhido de uma lista pelo imperador e não necessariamente era o candidato mais votado, como era na Inglaterra. Por conta do poder moderador, como eu disse, o imperador também escolhia quem ele quisesse para fazer parte do ministério. Quando Dom Pedro II assumiu, a Revolução Farroupilha estava em pleno desenvolvimento. Havia uma grande possibilidade de a região sul conseguir a independência do restante do país. Para evitar o sucesso dessa revolução, Dom Pedro II nomeou o Barão de Caxias como chefe do exército. Caxias utilizou a diplomacia para negociar o fim da revolta com os líderes. Em 1845, teve sucesso através do Tratado de Poncho Verde e conseguiu colocar um fim na Revolução Farroupilha. Já a Revolução Praieira foi uma revolta liberal e federalista que ocorreu na província de Pernambuco entre os anos de 1848 e 1850. Dentre as várias revoltas ocorridas durante o Império do Brasil, essa foi a última. Ganhou o nome de Praieira, pois a sede do jornal dirigido pelos liberais revoltosos, chamados de Praieiros, estava na Rua da Praia. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Guerra do Paraguai. No plano internacional, o Brasil se envolveu em atritos com os seus vizinhos, especialmente na região do Prato. Em resposta à invasão do Rio Grande do Sul, o governo imperial declara guerra ao ditador paraguaio Solano Lopes, no episódio conhecido como Guerra do Paraguai, que ocorreu de dezembro de 1864 a março de 1870. Durou, portanto, uns seis anos. Esse conflito foi causado pelo choque de interesses entre Brasil, Argentina e Uruguai com o governo paraguaio, e foi iniciado a partir de dois atos de agressão realizados pelo Paraguai, o aprisionamento da Embarcação Marquês de Olinda e a invasão da província do Mato Grosso. Essa guerra foi um conflito armado, em que o Paraguai enfrentou a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai, com o apoio da Inglaterra. A guerra durou entre os anos de 1864 e 1879 e levou o Paraguai à derrota e à ruína. O Brasil saiu vitorioso após cinco anos de conflito, mas teve muitos impactos negativos dessa guerra, sobretudo na economia. O Brasil teve aproximadamente 50 mil pessoas mortas, e a posição de Dom Pedro II saiu enfraquecida. A partir daí, o exército e o movimento republicano começaram a ganhar forças nos quadros políticos do Brasil. Outro evento que foi ruim para a imagem de Dom Pedro foi a Questão Cristi, que durou do ano de 1863 a 1865. Na Questão Cristi, houveram incidentes com cidadãos britânicos em solo brasileiro. É importante lembrar que os súditos britânicos não eram julgados pelos tribunais brasileiros se cometessem algum delito no Império do Brasil. A Questão Cristi começou com uma briga entre marinheiros e oficiais britânicos no Rio de Janeiro e pela invasão e confisco de cinco barcos no porto do Rio de Janeiro por uma fragata britânica. O governo brasileiro pediu que os responsáveis respondessem judicialmente pelos crimes no país e que fosse pago uma indenização para o Brasil. Como a Inglaterra se recusou, o Brasil rompeu de relações diplomáticas com o Reino Unido durante dois anos. Na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro, sendo também muito consumido no mercado interno. Os fazendeiros, conhecidos como Barões do Café, que eram principalmente paulistas, fizeram muita fortuna com o comércio do café. As mansões da Avenida Paulista refletiam bem esse sucesso. Boa parte dos lucros do café foi investida na indústria, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o processo de industrialização no Brasil. Nessa época, as excelentes condições de plantio no Vale do Paraíba alavancaram a produção e a exportação do café. O Brasil começou a exportar mais do que importar e a procura pelo café era tão grande que havia necessidade de aumentar a mão de obra. Por isso, fazendeiros de café viam com maus olhos as tentativas de qualquer lei que favorecesse a abolição da escravidão, porque isso significaria que os escravos estariam livres e não iam trabalhar na produção de café que estava dando tanto lucro. Afim de se proteger, os latifundiários apoiam a vinda de imigrantes, especialmente italianos, para trabalharem nos cafezais. Em decorrência do crescimento da exportação de café, são construídas as primeiras ferrovias e formaram-se muitas cidades. Os portos de Santos e Rio de Janeiro prosperam. Nessa época, começam a ser montadas as primeiras fábricas no Brasil, ainda que de forma isolada e, em grande parte, devido ao trabalho do Barão de Mauá. O cultivo do café prosperou inicialmente na região do Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. Com o sucesso dessa atividade no Brasil, as áreas produtoras de café expandiram-se para a região do Oeste Paulista, que também prosperou rapidamente. Os cafeicultores e a alta demanda por mão de obra para trabalhar nas fazendas de café foram essenciais para o aumento do fluxo de imigrantes para o Brasil, sobretudo na década de 1880, quando a escravidão estava em crise aguda. Em geral, os imigrantes vieram de regiões como Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, Japão e etc. Muitos imigrantes europeus, principalmente italianos, chegaram para aumentar a mão de obra dos cafezais de São Paulo a partir de 1850. Vieram para que, aos poucos, substituíssem a mão de obra escrava que, devido às pressões da Inglaterra, começava a entrar em crise. A gente vai falar disso nas aulas mais para frente. Além de buscarem trabalhos nos cafezais do interior paulista, também foram para as grandes cidades do Sudeste que começavam a abrir muitas indústrias. Essa época é crucial para o processo de abolição da escravidão, pois surgem diversas sociedades e jornais contra essa prática. Os escravos se mobilizam através dos quilombos e irmandades religiosas, mas também solicitam sua liberdade na justiça. Para controlar o fim do trabalho escravo, o governo promulga leis contra a escravatura, levando finalmente à abolição em 1888. O segundo reinado foi um período marcado por intensas disputas políticas entre grupos que possuíam interesses diferentes. Uma dessas políticas aconteceu entre aqueles que defendiam o fim do trabalho escravo, chamado de abolicionistas, e aqueles que defendiam sua manutenção, chamados de escravistas. No entanto, a questão do fim do trabalho escravo era antiga no Brasil e remontava ainda ao período do primeiro reinado. Desde o primeiro reinado, o governo brasileiro adiava a tomada de ações contra o tráfico negreiro, que trazia escravos da África para o Brasil. Essa postura indolente do Brasil foi abandonada por causa das pressões feitas pela Inglaterra, e o resultado disso foi a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, no ano de 1850. A Lei Eusébio de Queiroz declarou a proibição do tráfico negreiro no Brasil a partir de 1850, resultando no fim desse comércio no Brasil de maneira concreta. A partir daí, a mão de obra escrava tornou-se mais rara e, portanto, mais cara. Uma das formas encontradas pelos escravistas produtores de café foi realizar a compra de escravos da região nordeste. Ao longo da segunda metade do século XX, a queda de braços entre abolicionistas e escravistas levou ao decreto de algumas leis que faziam uma transição gradual e lenta para o fim oficial da escravidão, como a Lei do Ventre Livre, de 1870, que considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data dessa lei, A Lei dos Sexagenários, de 1887, que garantia a liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo aos proprietários de escravos a indenização. A abolição do trabalho escravo no Brasil consolidou-se em 1888 com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que aboliu, finalmente, a escravidão no Brasil. A crise do Segundo Reinado teve início já no começo da década de 1880. Essa crise pode ser entendida através de algumas questões. Primeiro, a interferência de D. Pedro II em questões religiosas, gerando um descontentamento das lideranças da Igreja Católica no país. Segundo, críticas e oposições feitas por integrantes do Exército Brasileiro que se mostravam descontentes com a corrupção existente na Corte. Além disso, os militares estavam insatisfeitos com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os oficiais do Exército não podiam dar declarações na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. Terceiro motivo. A classe média brasileira, que era composta por funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas, comerciantes, etc., desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país, identificando-se com os ideais republicanos. Essa classe social passou a apoiar, então, a implantação da república no país. E o quarto motivo. A falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico. Fazendeiros de regiões mais pobres do país também estavam insatisfeitos, pois a abolição da escravatura trouxe dificuldades em contratar mão de obra remunerada. Ao longo de seu governo, Dom Pedro II se contrapôs com a igreja, com os militares e com a elite. Tudo isso foi retirando o apoio das figuras importantes do país ao trono. Alguns episódios direcionaram os acontecimentos para um golpe militar. Por exemplo, a exigência de que a igreja não acatasse as ordens vindas do Papa antes delas serem aprovadas pelo imperador, fez com que o imperador perdesse o apoio da igreja católica. No entanto, foi a desvalorização dos militares e o fim da escravatura que mais incomodaram as elites e forçaram a deposição do imperador. Os militares pediam mais reconhecimento, aumento de salário e promoções que não eram realizadas. Tudo isso fez com que alguns oficiais aderissem aos ideais republicanos. Do mesmo jeito, a elite latifundiária não pôde suportar a ideia da abolição da escravidão. Então, a república é proclamada, sem participação popular, no dia 15 de novembro de 1889, por Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do país. Então, os motivos pelo enfraquecimento da monarquia, que a gente não pode esquecer, foi a questão religiosa, que afastou a igreja católica do Estado, a questão militar, que afastou o exército do Estado, por virtudes e demandas não atendidas, e principalmente a questão da escravidão, que marcou o afastamento dos escravistas do Estado. Além dos defensores do republicanismo, o exército foi um grande articulador do fim da monarquia no Brasil. A influência dos ideais positivistas e a insatisfação com a baixa valorização da corporação, segundo eles alegavam na época, foram os grandes motivos que levaram a conspirar contra a monarquia. Em 11 de novembro de 1889, um pouquinho antes da Proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca foi convencido por um grupo encabeçado por Quintino Bocaiúva para que liderasse um golpe contra o gabinete ministerial. Esse golpe foi liderado pelo próprio Marechal no dia 15 de novembro de 1889, e a Proclamação da República foi realizada de fato no mesmo dia por José do Patrocínio. Dois dias depois, Dom Pedro II voltou para a Europa. No dia da Proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, destituiu o Conselho de Ministros e o presidente. No final do dia, Deodoro da Fonseca assinou o Manifesto, proclamando finalmente a República no Brasil e instalando um governo provisório. Três dias depois, no dia 18, Dom Pedro II e a família imperial brasileira viajam de volta para a Europa. Esse era, então, o começo da República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo, de forma provisória, o cargo de presidente do Brasil. Agora, vamos fazer algumas questões para fixar o conteúdo que a gente conversou até agora. Primeira questão. Como era apenas uma criança de cinco anos, no ano em que seu pai abdicou do trono em seu favor, Dom Pedro II passou cerca de nove anos sendo preparado para cumprir as suas obrigações de monarca. Esse período ficou conhecido como regencial. O fim do período ocorreu com Bom, essa questão é fácil, né, gente? O período regencial acabou quando teve o golpe da maioridade, em que Dom Pedro II foi declarado apto a governar com somente 14 anos. Abaixaram o tempo da maioridade para que o período regencial acabasse logo. Segunda questão. A Proclamação da República, em 1889, está ligada a um conjunto de transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas no Brasil, a partir de 1870, dentre as quais se inclui a. A universalização do voto com a Reforma Liberal de 1888 efetivada pelo Partido Liberal. b. O desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro e de São Paulo criando uma classe operária combativa. c. A progressiva substituição do trabalho escravo culminando com a abolição em 1888. d. A concessão de autonomia provincial que enfraqueceu o governo imperial. e. O enfraquecimento do exército após as dificuldades e os insucessos durante a Guerra do Paraguai. Bom, a resposta dessa é a alternativa c. A progressiva substituição do trabalho escravo culminando com a abolição em 1888 foi uma das principais transformações que ocorreram durante o Segundo Reinado e que depois culminaram para a Proclamação da República. A alternativa A, que fala sobre a universalização do voto, isso não aconteceu. As outras alternativas não falam muito sobre isso. Não foi a classe operária, que foi combativa e responsável pela Proclamação da República e não teve o enfraquecimento do exército. Como eu disse, o exército se afastou do governo, mas ele não teve um enfraquecimento e não foi um insucesso durante a Guerra do Paraguai, porque o Brasil, apesar de ter tido perdas, saiu vitorioso dessa guerra. Terceira questão. Há mais de um século, teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento urbano acelerado. Podemos identificar como condições que favoreceram essas transformações. A, a crise provocada pelo fim do tráfico de escravos que deu início à política de imigração e liberou capitais internacionais para a instalação de indústrias. B, os lucros auferidos com a produção e a comercialização do café que deram origem ao capital para a instalação de indústrias e importação de mão de obra estrangeira. C, a crise da economia açucareira do Nordeste que propiciou um intenso êxodo rural e a consequente aplicação de capitais no setor fabril e em outras regiões brasileiras. D, os capitais oriundos da exportação da borracha amazônica e da introdução de mão de obra salariada nas áreas agrícolas cafeiras. Ou E, a crise da economia agrícola cafeira com a abolição da escravatura ocasionando a aplicação de capitais estrangeiros na produção fabril. Bom, de acordo com o que a gente conversou a alternativa certa é a alternativa B. A industrialização e o crescimento urbano foram favorecidas por transformações dos lucros que vieram com a produção e comercialização do café que deram origem ao dinheiro que foi usado para instalar indústrias e para importar mão de obra estrangeira uma vez que o governo brasileiro tinha começado a implantar leis que proibiam o trabalho escravo que antes era a principal mão de obra da produção de café. Bom, pessoal, dessa aula era só isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e a gente continua a discussão na próxima aula sobre política externa do segundo reinado. Até a próxima!